Celebrarmos a vida Celebrarmos a vida Que Jesus ensinou na cruz Braços abertos para amar Existe sempre alguém tão perto Para ser tocado Deixa a luz, deixa a luz do céu brilhar Existe sempre alguém te esperando Para ser curado Braços abertos para amar Como Cristo nos amou E a si mesmo se doou Deixa brilhar Amar Exercer o dom Te amar Braços abertos para amar Deixa brilhar Eia, 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 eia Encação Fاء Música Existe sempre alguém tão perto Para ser tocado Deixa a luz do céu brilhar Existe sempre alguém te esperando Para ser curado Braços abertos para o mar Existe, existe sim Existe sempre alguém tão perto Para ser tocado Deixa a luz do céu brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Existe sempre alguém te esperando Para ser, para ser curado Braços abertos para o mar Existe, existe sim Existe sempre alguém tão perto Para ser tocado Deixa a luz brilhar Deixa a luz brilhar Deixa a luz do céu brilhar Deixa a luz brilhar Existe sempre alguém te esperando Para ser curado Braços aberto Braços abertos Braços abertos Braços abertos Braços abertos Braços abertos para o mar Existe, existe sim Existe, existe sim Existe sempre alguém tão perto Para ser tocado Deixa a luz компании Deixa a luz brilhar Deixa a luz drohn Rosa abertes Lei do céu brilhar Deixa a luz brilhar Existe sempre alguém te esperando Para ser curado Surado É despojar tudo que sou É ser Bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega Para valer